Oi pessoal, eu vim tá com essa terra aí pra vender, gota de asa aí, 5x20 e parcilha Pernambuco, Nova Luzante, no bairro ali, esse bairro é novo, né, tem bastante asa construída e pertinho da APR ali, da APR 95 ali, o restaurante ali, a APR, onde passa o ar ali, posto de gasolina ali embaixo, aí ela tá pedindo 12 mil, pessoal, né, esse gota aí, ó, é um terreno pra você construir, né, pegando essa parte aqui, mostrando essa asa, 12 mil vai ter um preço pra negociar, né, um gota, né, e na sua cidade, onde ele tá custando gota aí, de 5 de frente por 20 de cumprimento, vai até lá atrás, cumprimenta, vai até lá atrás, não tá, aí outro, não tá um lugar, não tá lá atrás, não sei se tá, é goteamente Novo Horizonte, parcilha Pernambuco, né, aí ela tá pedindo 12 mil aí, mas tem um preço pra negociar, se tiver interessado ligar pra negociar, né, é um gota, né, um gota de, de construção de asa, na sua cidade aí tá mais barato, tá mais aga aí, ó, quando tem gota aí, pega esse, essa parte aí, é do milho, de ali atrás, e pra frente, e pra frente, tá, se tiver interessado, tem bastante asa construída aqui, ó, é um bairro já, né, já tem bastante asa construída já, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, é perto de posto de gasolina, de restaurante, o restaurante gaçador, aí, daqui uns dias aqui vai ser alçado, pessoal, asfaltado, né, aí a rua aí fica melhor, né, tem bastante asa, não sei se vocês podem ver aí, ó, é um bairro novo, mas tem bastante asa, tem lugar sossegado, aí, pra cima já tem, é a parte aí, pra ir pra cima já tem alçamento, né, alçado, faça só alçar essa rua, essa parte aí, ó, e pertinho da pista também, né, pertinho da pele 95, aí, ó, a rua tá passando aí, ó, você vai rodar o quê? uns 250 ou 300 metros, uns 300 metros, pessoal, pra você pegar aí o asfalto, né, a pele 95 na cidade de Passiga, aí, aí a cidade de Passiga, vocês podem ver, a gente vai interessado, né, é só você ligar pra negociar o lote, né, ela tá pedindo 12 mil, mas tem um preço de vender, pessoal, 12 mil vai ter um preço de vender, o Energia, e já tem água, andar nessa rua, se tiver interessado, ligar pra negociar, desde já agradecer a todos vocês aí, até a próxima semana aí, pessoal, se Deus quiser, até a próxima filmagem, bota abraçada de vocês, quando o contato não estiver na descrição do vídeo, mais, pessoal, já foi vendido, hein, quando você for no vídeo desse aí, e o contato não estiver na descrição, ela tá pedindo 12 mil, mas tem um preço de vender ainda, ainda tem uma aidinha, né, pra você negociar, né, por um preço de um lote, não tá água, não, né, dentro da cidade, só não é asfaltado ainda a rua, né, mas, até a pedindo 12, tem um preço de vender ainda.